Aô, moçada que gosta das aventuras no mato Ah, foi eu, mas o Pereira que tava aí nessa varrida Pereira fez a varrida e a turma fez chacota ainda Parecendo que o que nós tava fazendo era uma estrada Cada pessoa, cada lugar, cada região, uma pessoa faz de um jeito Mas não é isso que eu vim falar não Vai acompanhando a imagem aí, que nesse dia Pereira viu um bicho do zóio vermelho Me largou pra trás, soltou espingada pra trás e me largou Virou fogueto do mundo E muita gente viu os vídeos, ele falou que viu um bicho do zóio vermelho Eu não vi nada, foi ele que viu E as pessoas que assistiram esse vídeo, muitos estão lá em contato comigo Contando o que aconteceu com eles Um deles foi o Marcelo Canarol, lá do Rio de Janeiro Se tornou um amigão mesmo, a gente sempre bate papo Ele falou, meu, eu gostava muito de caçar Hoje em dia eu caço pouco, mas eu gostava muito da caçada E aí, uns 30 anos atrás, eu tinha uns amigos que eu ia caçar E eu não marcava caçada com eles não, nós não tinha nem telefone direito Aquilo nem, igual hoje Então sim, dava na bistuta, montava na motinha e partia pra caçada Num desses dias dessa caçada Eu montei na minha mota, baixei lá na casa do cumpadre Nós era novo, mas chamava um outro de cumpadre Aí, eu não tava Eu sabia já onde é que ficava, achava Fui lá, destranquei, coloquei minhas coisas pra dentro E fiquei esperando ele Corri um café Fui lá, fiz um Fritei um torresmo, fritei uma carne E tô esperando ele chegar Aí, deu uma hora da tarde, nada, duas horas, nada Eu falei, vai atrapalhar minha caçada Eu já era acostumado, muitas vezes, chegar lá e ir caçar sem ele Eu falei, eu vou rachar fora Capaz que hoje ele tá mexendo em quanta coisa aí Então, vai me atrapalhar Dizendo que pegou aquela carne que ele tinha feito ali em motorinos Fez um farofão Colocou na bacinha Pegou uma água Pegou o imbornal dele que ficou lá com os cartuchos Com facão Pegou a espingara Jogou no lombre Se mandou Dizendo que não era muito longe não Era faixa de um quilômetro e meio de distância E ele foi caçar na varrida Falei, seu milho, essa varrida nossa era antiga Quem caça de varrida aí Sabe muito bem Que a varrida, você pode ter ela ali na mata Um quilômetro, dois quilômetros E você pode ter ela a vida toda Enquanto tiver bicho transitando ali Quanto mais velha fica Mais o bicho costuma transitar Aí diz ele que chegou lá mais cedo E aí foi dar assuntada Como é que tava a batida dos bichos Onde é que tinha mais carreiro Que era longa A varrida deles Aí diz ele que viu muito fuçado de tatu Viu uma frutinha caindo lá As pacas comendo Viu umas quatro, cinco, tria Boa de paca Ele falou assim É, hoje eu não dou viagem perdida aqui De jeito nenhum Ele gostava de fumar um cigarrinho Ficou empolgado Quem é caçador e que fuma sabe disso Quando ele vê um negócio bom desse Ele fica ansioso Caçou um touco ali Sentou, deu aquela tragada no cigarrinho dele E ficou esperando De vez em quando joga um punhado De farofa na boca Toma água Aí diz ele que tarde vem chegando Aquela hora gostosa de estar na mata Que o aventureiro fica todo empolgado Passarinho cantando Solo já se opôs E aqueles passarinhos Não é noturno Aqueles vés pertinho Que tá cantando já pra empolerar Jacu mesmo gosta de cantar nessa hora Aí diz ele que a noite chegou E quem caça em varrida Sabe que às vezes a pessoa fica caminhando Mas ele não dá conta de caminhar Ele tem que ficar assuntando Se vai o bicho pisar ali ou não E ela acaba tendo um lugarzinho que ele senta Aí diz ele que sentou Escolou ali Né, num pau ali Mais fino Sentou E tá quieta Aí diz ele que Não demorou muito Ele escutou Foi a mexer lá na frente Ele falou Pá, leva, é um bicho E pelo pisar É uma paca O caçador sabe disso Pelo pisar ele já conhece E diz ele que aquilo Vem aproximando Vem aproximando De ponte em pé A paca não é igual o tatu Que vem funcionando E chia Não Ela vem discutir Ele pisa Para um pouquinho Até chegar Aí diz ele que Não tinha aquele suporte De lanterna Diz ele que ele pegava Que ela barrava com borracha Dessa de cama de ar A lanterna dele Embaixo Na espingarda Diz ele que ficou aqui preparado Que na hora que saísse ali Mais no limpo Quando ele já tinha noção Ele batia a lanterna E engatilhou a espingarda E ficou lá Quando Passou ali Um tempinho Ele escutou pisando Atrás dele também E falou Viu, rapaz Levem a dois bichos E o de trás Pisando um pouco mais forte Mas estava mais longe Ele falou Não, eu não vou tirar o sentido Aqui da frente Porque senão Eu acabo passando É batido Deixa eu ficar quieto Nesse daqui E diz ele que o de trás Pisou Pisou mais forte Um pouco depois Quietou Aí ele sentiu Sabe o que Foi um fungado No cangote Quando sobra assim Diz ele que sentiu Aquele bafo Que entra nas costas Mas diz ele que Ele rupiou Todo Que ele Já estava Engatilado Ele ligou A lanterna Virou Para ver o que é Diz ele que só Viu o vulto No que ele viu o vulto Ele rastou o dedo A pipoca falou Aí diz ele que Escutou os trupelos Dentro do mate No meio de um cipuê Na soia E dando gargalhada Tenebrosa A dizer que não Aguentou aqui não Que ele arrepiou Tanto Que ele deu Tanto medo nele Que ele Tava com as pingadinhas Na mão de nele Só levantou E correu E balou um foguete Largou Embornado para trás Com farofa Com água Que ele não quis nem saber E dizer que correu Esse um quilômetro e meio Até chegar na casa Quando ele chegou Ele já chegou apavorado Batendo a porta O cumpadre Ele abriu Ele entrou Sem fogo Sem conseguir falar Cansado Dizendo que estava suado Parece que ele tinha moiado E o cumpadre Que que é isso Você está ficando doido Que que aconteceu Que que é isso Que que é isso Foi lá Fechou a porta Que ele ficou com medo Não sabia o que que era Esse Marcelo Sentou lá Foi respirando O outro cumpadre Abriu a geladeira Pegou uma água Para ele Ele calmou Foi tomando fogo Foi acalmando Tomou a água Quem conseguiu falar O que tinha acontecido Lá com ele Aí o cumpadre falou assim Mas Marcelo Mas você está ficando doido É o terceiro dia da quaresma Como é que você vem caçar Na quaresma Será que você não sabe Que na quaresma Os pataquadas do mato Ficam tudo solta As patomia Não Quaresma é época Você guardar a espingada E só pescar Ninguém pode caçar Na quaresma Não Eu nem lembrei disso Vi isso demais Eu nem lembrei desse negócio Se eu chego aqui Você está aqui Você falava Eu não tinha ido O Marcelo conta Que ele nunca mais caçou Na quaresma Meus amigos A quaresma está quase chegando aí Hoje se eu não me engano É 4 de fevereiro Logo vem o carnaval Final do mês Parece que a quaresma já chegou Vamos embora Lubrificar as espingadas Guardar em casa Não seja valendo É eu caso Não tem estão Que uma hora Você vai ver Com quantas pimentas Tempera um macaco Facilita para você ver Vamos ficar Veio aqui E respeitar Até a próxima Obrigado.